Se é sobre os meus erros nas últimas missões, eu já disse que sinto muito. Sim, eu sei que você é diferente do Neji e dos outros. Não tem dom para ninjutsu ou genjutsu. E seu taijutsu precisa ser trabalhado. Mas tem um dom que Neji jamais terá. Não precisa fazer eu me sentir melhor. Só estou dizendo é que você tem o dom da perseverança. Isso o torna um gênio também. Fala sério, sensei. Sabe, eu achava que se treinasse mais duro que Neji, eu me tornaria mais forte. Eu não sou páreo para ele. Toda vez que temos uma missão ninja, minhas pernas tremem. Eu não sei se vou conseguir. E nada tem sentido para mim. Que eu sou um perdedor e que sempre vou ser um perdedor. Eu não sei o que fazer. É, seu esforço não faz o menor sentido se você não acredita em si mesmo. Sabe, Li, não somos tão diferentes você e eu. Fala das sobrancelhas? Não. Com um grande esforço. Não deixe que nada e nem ninguém desvie você do caminho que traçou e continue nele até o final. Seja fiel a ele, Li. Me deixe orgulhoso. Faça tudo o que tem que fazer. Para isso por mim, Li. Ei, senhor. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau. Obrigado.